185 milhões de toneladas de grãos devem ser movimentadas esse ano. Safra recorde. Por conta dessa movimentação, rodovias e ruas que dão acesso aos terminais em Santos e Guarujá sofrem com os congestionamentos. Nos últimos dias o acostamento da rodovia Cônigo Domênico Rangoni se transformou em estacionamento de caminhões. Em alguns trechos as carretas param também em fila dupla e nos horários de pico fica tudo congestionado. É uma calamidade, um desrespeito. Não está tendo condição de trabalhar desse jeito. Nesta quarta-feira a fila chegou a 18 quilômetros. A safra de grãos está movimentando 13 mil caminhões por dia nas duas margens do porto. Transtornos em Guarujá, transtornos também em Santos nos acessos aos terminais. O excesso de caminhões para também a rodovia Anchieta e congestou nas ruas e avenidas da região. Alguns terminais estão operando acima da capacidade. Os caminhões, sem ter como entrar nas empresas, param nas estradas. As prefeituras de Santos e de Guarujá multaram esses terminais. Não adiantou. Alguns acessos são fechados para tentar diminuir os congestionamentos. Mas tudo para e mesmo depois de enfrentar fila, o trabalho desses caminhoneiros ainda não terminou. Eu estou aqui desde ontem. Cheguei, a gente fica no pátio, né? Daí vem para cá e fica nessa fila aqui. Agora é só descarregar só amanhã. Qual é a previsão para você descarregar? Só Deus sabe.